E aí gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas de decoração, minhas comprinhas aqui de casa que eu fiz em algumas lojas e algumas coisas que eu recebi Então se você gosta desse tipo de vídeo, continue assistindo esse vídeo porque vai ter muita coisa legal Quem sabe aí pode ser vídeo inspiração pra você Mas é claro que isso não pode deixar de se inscrever aqui no canal de curtir esse vídeo e de compartilhar esse vídeo com as amigas pra mais pessoas conhecerem o canal, tá bom? Então eu conto com vocês e simbora pro vídeo Gente, eu vou começar mostrando umas plantinhas que a gente comprou lá na Kadami Cara, essa loja é uma perdição Muita coisa linda, muita coisa em conta Claro que tem muita coisa carinha, né? Assim, mas varia muito o preço Vamos começar com essa plantinha aqui Que é a jiboia, né? Que tá muito em alta E cara, me disse isso aqui, não parece de verdade Foi um achado, sei que foi minha sogra Foi eu, Saulo, minha sogra, né? A gente foi ver algumas coisinhas de decoração e tudo E ela viu essa jiboinha aqui que ela me mostrou e eu fiquei louca, né? E aí ela pegou pra ela e eu peguei pra mim também E me arrependi de não ter pegado outra Porque eu achei muito bonita, né? E uma vantagem, eu não achei assim tão barata, né? Porque geralmente essas coisinhas aqui não são baratas Mas pela naturalidade dela eu achei muito em conta E tu não precisa ficar molhando, né? Tu não precisa matar a planta Ela vai ficar pra sempre Essa daqui foi R$28,99 R$29,00 Mas me fala aí, tu acha que eu paguei caro? Tu acha que foi caro? Eu gostei, gente Fiquei tão apegada nesse negócio Ela fica muito bonita assim, ó Em cantos Sabe? Sabe a parede cinza da sala que eu pintei? Pra quem não assistiu, eu mostrei eu pintando Vou deixar aqui o link pra vocês A gente quer colocar umas prateleiras, né? Tipo duas em cima E aí eu quero colocar no cantinho isso aqui, ó Quero encher de plantinha pra ficar assim bem bonitinha Pra ficar bem verde Eu acho que o cinza combina super com o verde, né? O cinza ou o preto Cara, sensacional Achei muito legal, ó Muito legal mesmo A próxima coisa foi, gente Uma coisa que assim que eu sempre fui muito apaixonada, né? Por essa plantinha aqui Eu via as meninas usando Eu via muito também no Pinterest Em vídeos de decoração do YouTube E finalmente eu encontrei por um preço legal Eu acho que foi legal Me conta aí se você achou que foi caro Se você conhece algum lugar que vende mais barato Porque eu não conheço E eu gostei muito que é a costela de Adão Eu comprei em três tamanhos Tem um outro tamanho que eu vou mostrar pra vocês Ó, esse aqui é o mediano E esse aqui é a grandona É... O mediano foi... O mediano foi 15 reais A folha, ó Ela tem um talão Tá? E aí depois eu resolvi comprar a grande E a grande foi 26 reais Que é bem grandona, ó Eu fiquei muito chocada Com a qualidade da plantinha, ó Achei muito bonito Muito legal Me conta aí o que vocês acharam Até pra abonar alguém, ó E aí eu quero fazer um arranjo aqui Quero fazer um jarrinho, né? Eu quero improvisar Porque assim, os jarros eu achei muito caro lá Bem caro mesmo Então eu quero dar uma improvisada aqui em casa Com alguns jarros E aí eu mostro tudo pra vocês Já me segue lá no Instagram Que eu sempre tô compartilhando também Coisinhas rápidas lá pelos stories, tá? Vou deixar aqui embaixo O caixa da Carmen E foram essas duas, né? De costela de Adão E costela de Adão tem mais também Eu comprei três, ó Pra me decorar o balcão ali Alguma coisa do tipo, sabe? Ó, até mesmo fazer um arranjo com essas aqui Eu achei muito bonitinha, ó Piquenininha E eu não achei caro Foi R$4,99 cada uma Cada uma saiu por R$4,99 E aí eu comprei três E pra fechar as plantinhas Eu comprei duas, é... Suculentas, né? Suculentas de plástico Eu tenho alguns vasinhos aqui de vidro Que eu usava pra fazer outras coisas, né? Então eu me lembrei Dizendo, não, vou comprar suculenta Pra me colocar Por que não? E ó, eu comprei essas duas Cada uma foi R$15,00 Então de plantinha foi isso Agora vamos para o recebido aqui Da minha sogra, gente Minha sogra Ela tá começando a vender pano de prato O Instagram dela é esse aqui Panos da Zizi Então ela tá precisando muito de uma força Vão lá seguir ela Vão lá curtir o trabalho dela Que ela faz muita coisa Com muita dedicação Com muito carinho A gente comprou alguns panos dela E ela deu dois pra gente, né? Ela já tinha me dado, na verdade Eu tinha guardado aqui E aí a gente comprou mais Aqui ela que faz, gente Com todo carinho do mundo, ó São panos bem grandes E ela vai comprar o tecido Esse tecido aqui é bem bacana Esses panos aqui Eles são mais pra decoração Pra você colocar Pra cobrir alguma coisa Ou pra colocar assim, ó Em um ponto, sabe? Eu vou mostrar pra vocês Nos próximos vídeos de decoração Como é que eu vou usar ele Como é que eu vou colocar aqui em casa Tá? E o outro que eu escolhi Foi esse aqui, ó Como é lindo As donas de casa piram, né? Adoro E também tem esses outros aqui, ó E esse aqui Esse aqui eu vou dar pra minha avó Porque ela ama essas coisas de cozinha Ama Pras minhas avóis, na verdade Elas gostam muito dessas coisinhas Assim de casa, sabe? Quem não gosta, né? De cara Eu fiquei apaixonada Eu fiquei assim Impressionada também, né? Com o trabalho dela E apaixonada Porque é feito tudo assim Com muito capricho, sabe? Tudo muito bem feitinho A costura E assim, gente Admiro muito minha sogra Porque ela faz isso aqui Com muito esforço Com muita dedicação Com muito amor Ela tem um filho que é especial, né? Então Ela acaba tendo pouco tempo assim Pra fazer as coisinhas dela e tudo Então quando ela tem o tempinho dela Ela se dedica mesmo Pra fazer o que ela gosta E eu achei muito legal Então aqui, ó Se vocês quiserem pano de prato Entre em contato com ela O Instagram dela é esse aqui novamente, ó Panos da Zizi Vão lá Tá bom? Dá uma focinha pra minha sogra E ela fez também Esse tapete aqui, ó Isso aqui ela fez mais Foi pra gente usar aqui mesmo em casa E ela não tá vendendo E além disso Ela também fez uns paninhos de pia Que ela me deu Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês Ó, ela fez esses paninhos aqui, ó Pra ficar limpando a pia Pra tirar água A excesso de água Ela fez esse aqui, ó E fez esse aqui também Que eu amei demais São as ovelhinhas, ó Muito fofo, muito fofo Então eu já tenho dois paninhos aqui Pra minha pia, né Eu vou deixar guardadinho E já tenho meus paninhos de prato também Agora vamos pro item Que chegou pelos correios A gente comprou no Mercado Livre Que foram as nossas luminárias, gente A gente tava muito ansioso pra receber E pra ver como é que seria, né Se realmente seria um material bom Porque assim, foi muito em conta Foi muito barato A gente pesquisou aqui em São Luís Encontrou cada coisa absurda Cada coisa cara Que a gente ficou no chão Então essas aqui Além de elas serem muito boas Elas foram super baratas Cada luminária saiu por R$24 Com o frete Subiu um pouco, né Subiu lá pra R$60 e poucos reais Com tudo isso Saiu muito mais em conta Do que comprar aqui em São Luís Cada uma saiu por R$60 e poucos reais Vou deixar o link aqui Mercado Livre pra vocês verem Tá bom? Pra vocês, se vocês quiserem Tiverem interesse Na área de Pinterest A gente tava louco Aproximado por essas luminárias Aqui, ó Sabe? E vem o kit completo, tá? Vem todo bonitinho, ó Tudo pra gente instalar Essa aqui é uma, né Não vem a lâmpada Porque a lâmpada tem que comprar por fora, né Já ninguém vê de cinco lâmpadas E essa aqui é a outra, ó A outra luminária A mesma coisa A gente comprou a dupla Porque a gente quer colocar Bem naquela direção do balcão E é de ferrinho, tá? Não é material leve, não É material mesmo bom Ó, bem pintadinho Bem acabado Não é nada assim Feito de qualquer jeito Aqui é o outro item Da outra luminária Certo? Então, gente Essas luminárias São lindíssimas, ó Lindíssimas E são exatamente Do tamanho que a gente queria A gente não queria nada assim Muito grandão, sabe? E nem pequenininho Essa aqui ficou Do tamanho ideal Do tamanho perfeito Eu estou muito ansiosa Pra colocar esta luminária Naquele lugar Mas a gente tem que esperar Porque a gente vai fazer Uma decoraçãozinha lá Com madeira, né Vocês vão ver Vocês vão acompanhar tudo, tá? Então se liguem aí no canal Que a gente tá postando Diário de Recoma Agora já é diário de decoração, né Porque a gente já tá De decoração Graças a Deus Deu um problema aqui, minha gente Que vocês vão ver Nos próximos vídeos Que foi um B.A.O. aqui Que só Jesus na causa Então agora Vamos partir Pros quadrinhos, gente Que é a parte assim Que eu tô apaixonada Entendeu? Apaixonada Esses quadrinhos aqui Eu ganhei da minha sogra Ela comprou E presenteou a gente E além desses quadrinhos A gente também comprou outro Só que esse daqui Que eu comprei É mais pra fazer Um cantinho assim Decorado aqui no quarto Pra gravar Tá? Mas eu vou mostrar aqui Os que eu ganhei da minha sogra Que quem faz Esses quadrinhos aqui É a irmã dela A Gabi E ela tem o Instagram Arroba Cantinho Com dois olhos No final Underline Da Underline Gabi Vou deixar aqui embaixo Pra vocês, ó Coisinha mais fofa, ó Esse aqui foi o que eu ganhei Depois, né? E olha só Que capricho O material é super levinho Eu acredito que seja Papel cartão Mas fica muito bonito, ó Por onde for Quero ser seu papo Que fofo E o outro Que foi o que eu recebi Agora, gente Que foi o que a gente Mais amou Que vai lá Pra da churrasqueira São esses três quadrinhos Aqui, ó Que tem tudo a ver Com cozinha Com área de cozinha, ó Ó Esse aqui vai ficar assim Na verdade Bom apetite Três xícaras A frase E o garrafo A faca e a colher Então vai ficar lá Na hora da churrasqueira Eu acho que vai ficar Show de bola E a gente também Vai mostrar pra vocês, gente Ai, eu tô muito ansiosa Pra gente fazer logo Esses retoques finais E esses retoques finais É que dão charme, né? Mas por enquanto Vai ficar guardadinho Porque senão Vai encher de poeira Porque aqui em casa Tá uma poeira, gente Hoje eu Hoje eu tirei o dia Pra limpar esse quarto aqui Que tá uma nojeira Lintei, graças a Deus Agora eu tenho que Encorrer essa casa Agora vou mostrar pra vocês Aqui os dois outros quadrinhos Que a gente comprou Lá na Kadami Que eu comprei Pra colocar no meu cantinho Primeiro foi esse aqui Ela é minha menina Né? Esse aqui foi R$5,99 Eu achei muito barato Os quadrinhos lá Também tem com a fintinha Pra colar na parede Ela é minha menina É de madeirinha E o outro que eu comprei Que eu tô apaixonada, gente É esse aqui, ó Meu cabelo enrolado Todos querem imitar E, cara Muito fofo Esse aqui foi R$30,00 R$29,99 Também é madeirinha Ele é bem grandão E, ó Top demais Gostei E, por fim, eu quero mostrar pra vocês Um negócio que a gente comprou Lá na Le Biscuit Que foi um achado Foi um achado real oficial Vou mostrar pra vocês Ele tá com fruta Mas eu vou trazer aqui pra vocês verem Peraí Ó Foi esse aramado aqui, ó Que eu tô usando como fruteira Né? É enorme E se eu falar o preço Vocês simplesmente não vão acreditar Chuta aí qual valor que você imagina Que foi essa fruteira aqui Esse aramado Rose gold Ele tá um pouquinho desbotado Eu acredito que seja por isso Que esteja na promoção Mas nada que um jato de tinta Não resolve, gente Esse bichinho aqui, gente Foi R$10,00 R$10,00 Ele tava por R$30,00 Por R$29,99 E ainda assim Eu peguei, né? Quando eu passei no caixa A mulher disse Olha, tá R$10,00 Eu o quê? Ela R$10,00 Que bom, né? Que tá R$10,00 Nada não Ela foi R$20,00 de desconto, né? Eu me arrependi de não ter pegado o outro Quando eu fui lá de novo Não tinha mais, gente Já tinha acabado Acredita? Essas foram as comprinhas O que vocês acharam? Me contem aí nos comentários O que vocês acharam das minhas comprinhas Se vocês acharam o preço legal Ou não Se vocês acharam caro Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um super beijo pra vocês Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram Se inscrevam aqui no canal Pra vocês ficarem ligados aqui Em mais vídeos assim, tá bom? Curta esse vídeo Compartilha, tá? Um super beijo Tchau E até o próximo vídeo